Vocês estão curtindo o terror de espírito do céu Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocar Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocar Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocar Oi, protagini, vila velha, ela vem fazer sesone Fuma barca e fuma raça e fica chapadone Fuma gang, fuma raça e fica chapadone Vai, senta no caralhone, no caralho grandone Vai, senta no creta no creta, no creta no creta, no creta no creta no creta no creta no caralho minha barına, fuzil do jeito que me ressenta Pega essa raba por cima da minha pica, daquele jeito que me faz alucinar Então joga, e a jota na pistola, pois pensando no meu blog Só com o dado pra ela não disparar Joga a boceta no pau, senta na pica dos criminosos Ela sentando já tá legal, ela de cano tá muito gostoso Joga a boceta no pau, senta na pica dos criminosos Ela sentando já tá legal, ela de cano tá muito gostoso Joga a boceta no pau, senta na pica dos criminosos Ela sentando já tá legal, ela de cano tá muito gostoso Eu ia ver você sentando na piroca, então vem sentar no cachorro A tropa tu vai te guiçar, o doi tu vai te guiçar Então solta devagar, tá tudo se manjurando Quero privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Era o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Então vai! Ela vem, os que ia na pista o melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre Ela vem, os que ia na pista o melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre Vai! Faz isso senta no pódio bandido Vai! Faz isso senta no pódio bandido Vai! Faz isso senta no pódio bandido Vem! Vem! Vem dar pro bandido de 18 Vem! Vem! Vem dar pro bandido de 18 Tenta, passa a sarra-chota Tenta, passa a sarra-chota Tenta, passa a sarra-chota Tenta, passa a sarra-chota Na ponta Do Tenta, senta, 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 senta Senta, 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 senta Пос Control Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau